Partindo da grande São Paulo O alto custo e o grande valor Avaré de encantos De belezas Tô voltando Avaré da represa Abra os braços, tô chegando Pra trás vou deixando atuada Da vida agitada que nem vi passar Por tantos compromissos sérios a me sufocar E quanto mais me aproximo da minha raiz Sinto a leveza de quem é feliz Por ter a chance de poder voltar Avaré de encantos De belezas Tô voltando Avaré da represa Abra os braços, tô chegando Deixei a semente plantada na terra tombada Pra renovação E pra florescer eu preciso regar meu rincão E quando eu chegar em casa Abra os braços, tô chegando No dois, quatro, um De belezas, tô chegando De belezas, tô voltando Avaré da represa Abra os braços, tô chegando 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 Abra os braços, tô chegando